E vai Messi desde os 3 anos do Barça, 3 perto dele, e Messi faz isto, que coisa linda, e vai Messi, que bonito é, espetáculo, Messi abre o livre, que golo! Isto é um poema, que grande o mentor de futebol, Lionel Messi, aos 20 minutos, faz uma obra de arte, um golo a Messi, do melhor do mundo, que grande jogada de Lionel Messi, a dar o primeiro do jogo ao Barça.